Felipe Araújo vai encontrar dormindo, velho, dentro do carro, rapaz. Roda a vinheta aí pra você entender o trem. Aliás, não tem vinheta não, né? Eu esqueci, ó. É um vídeo bem rápido. Tô aqui em Goiânia, turma. Tô aqui no estúdio de pé de amor aqui do Willibaldo. E surgiu hoje de manhã, tá pipocando em tudo quanto é lugar essa informação aí. Eu vou fazer esse vídeo bem simples pra vocês entenderem. Bom, antes de tudo, já vai deixando o dedo no like. Comenta aí a sua opinião. Quero saber a opinião de vocês. Sobre essa história aí do Felipe Araújo. E se inscreve aqui no canal. Olha aqui. Aqui tem até passarinhos de fundo, rapaz. Só, ó. Ah, e aqui que foi gravado a Dona Maria lá. Um beijo, um abraço pro Thiago Brava, rapaz. E pro Willibaldo. Bom, turma. Tá saindo todo quanto é lugar Instagram. Quem olha no Instagram vê com uma visão. Quem olha em outro site vê com outra visão. A história foi o seguinte. Felipe Araújo, ele foi encontrado numa avenida aqui de Goiânia. Dormindo, segundo as notícias, dormindo dentro do carro. Tá, beleza. Ele falou que não tava dormindo. Ele tava apenas passando mal e não conseguiu prosseguir. Mas antes de tudo, turma, vou pôr o vídeo dele aqui. A hora que ele sai do carro. E aí, quando ele saiu do carro, ele foi pra delegacia. E ele acabou assinando um termo circunstancial, pelo menos lá em São Paulo, é assim. Aqui em São Paulo é CTO, alguma coisa assim. É outro nome, outra palavra. Ele assinou por quê? Não porque ele tava dormindo e princípios de embriaguez. Porque, segundo a delegada, ele não tava bêbado. Ou, pelo menos, com indícios de embriaguez. Ele assinou o termo circunstancial porque ele estava sem carteira e o IPVA do carro tava atrasado, rapaz. Quando ele foi liberado, ele deu papo pra imprensa e ele falou isso daqui. Fui encaminhado pra delegacia pelo fato de não ter CNH. Não sou habilitado e tava dirigindo. Tive que vir aqui fazer o TCO. Mas tá tudo certo. E por que você parou o carro ali naquele ponto da avenida? Então, eu senti um mal-estar. Tava indo comprar uma palma lá da casa do meu pai e senti um mal-estar. E parei o carro e, coincidentemente, tinha um carro da MT logo atrás de mim. E eles me abordaram, viram que eu não tinha habilitação e, portanto, vim pra cá. Mas o pessoal disse que você cochilou, chegou a dormir. Não, não cochilei, não. Isso é conversa piada do pessoal. Eu pedi pra você fazer o teste do bafômetro, né? Você chegou a realizar o teste? Não, não fiz o teste do bafômetro. Não, não bebi. Segundo ele, foi comprar pamonha pro pai dele de manhã. Ele passou mal e acabou ficando parado ali no carro. Ele não sentiu confiança de prosseguir. Ah, e esqueci de dizer, né, que os policiais pediram pra ele fazer o teste do bafômetro e ele não fez. E ele não foi levado ao EMR, segundo a delegada, porque o Felipe Araújo, como eu falei, não tava com indícios de embriaguez. Lembrando, dois dias atrás aqui, foi o aniversário do Felipe. Ele fez o puta de uma festa aqui, tava Simone Simara, Dilcim, Léo Santana, todo mundo, João Neto Frederico. Todo mundo tava lá dentro do vilão, parece que foi uma festa absurda. Tava até o Gabriel Jesus, o Arthur e etc. Bom, turma, eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí. É um vídeo bem rapidinho aqui, ó. Uma edição bem marromeno, não é verdade? Não é a qualidade que vocês acompanham o canal, mas é pra passar e atualizar vocês aqui. Semana que vem a gente volta com mais novidades. E quem for de Goiânia aí, ó, quem for de Goiânia, chama a nóis aí pra tomar uma. Tamo junto. Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Se inscreve, deixa o dedo no like e é nóis. E deixa a opinião de você. FU!